Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com Marilu Martinelli E dando continuação ao programa passado Sobre a mulher no evangelho É tão rico que nós poderíamos ficar aqui por muito tempo O assunto é soberbo Marilu, continuando Por que tanto tempo foi da morte de Jesus Os discípulos ficaram pregando Maria também Para depois ser constituído o evangelho Foi 50 anos após De 40 a 50 O último foi 100 E mudou-se tanto o conceito da mensagem de Jesus Nesse tempo de 50 anos É, porque a vida não espera A vida flui E na verdade você teve uma influência dos gregos muito forte nos evangelhos Fortíssimo O evangelho de João é um evangelho grego praticamente na sua totalidade Não é um evangelho hebraico Não Por exemplo Aí depois você teve a visão latina E depois você teve as interpretações E essas mudaram muito o texto Mas as interpretações sempre mudam tudo Por quê? Porque as coisas elas existem quando existem para você E elas existem para você de acordo com o filtro do seu olhar É, como eu pensava Portanto a interpretação é muito variada Na verdade No programa anterior Eu terminei dizendo Que a mulher ela vence Tem como grande arma Para convencer a sua importância e competência Na vida, na sociedade E como ser Através dos valores humanos Porque ela é a detentora Em toda organização social Seja ela patriarcal ou não Você tem na constituição da família o quê? Claro que homens e mulheres são companheiros São complementares como eu disse anteriormente no programa passado Mas como que se organiza? A mulher é a detentora dos valores É ela que transmite os valores Ela prepara o caráter do seu filho e da sua filha E o pai faz o quê? Mostra como andar com retidão fora de casa O que é que acontece hoje? E o que acontecia na época dos evangelhos de Jesus? A mulher, ela passava Passava a tradição Passava os valores Sim Só que ela não tinha autonomia Mas mulher é um ser extremamente criativo Ela não tinha autonomia legal, das leis Nem das convenções sociais Mas ela mandava Se mandava Mandava Ela não só mandava Como ela manipulava Porque a manipulação é típica de as pessoas a quem se tolhe o poder Claro, castrada então manipula Castrada, então eu tenho que me virar de alguma maneira Não é? Agora, voltando a como você perguntou Por que que não se valoriza a Maria como evangelizadora Que ela foi Foi, sem dúvida Como discípula Mãe e discípula Uma coisa belíssima isso Olha que ser Porque você ser discípula do seu filho Se você não é um ser De uma luz intensíssima De um nível de consciência luminoso Você não aceita E foram muitas as mulheres mártires do cristianismo Sim, mas a isso Pois mortem Não é? Agora, eu acho Que essas mulheres mártires Elas também comungaram pela fé Com homens mártires Nessa, no martírio Ninguém é mais do que ninguém Talvez na história do cristianismo O martírio seja um marco Onde homens e mulheres não se diferenciaram Crescem É, porque eles se irmanaram pela fé Sem dúvida Pelo amor Então, ali não houve disputa Não houve submisso e o predominante Agora, uma coisa que realmente as pessoas têm certa dúvida É sobre o papel de Maria Madalena É sobre o papel de Maria Madalena A vida de Jesus A pessoa apaixonada por Maria Madalena Maria Madalena é tida até como a mulher que foi apedrejada Não E a diferença destes vultos, não é? Olha, o Papa Gregório Ele deixou um legado artístico extraordinário Apesar de ter martirizado o coitado Michelangelo Mas ele deixou para a posteridade a Capela Sistina Mas ele fez uma maldade inominável Porque ele interpretou errado Ele achou que Maria Madalena Era a prostituta que Jesus encontra no caminho Pois é E da qual os evangelhos dizem Ele retirou sete demônios Ora, a interpretação esotérica Ou seja, espiritual É que o que ele fez? Ele harmonizou o corpo sutil dessa mulher É Ele não estava se referindo a Maria de Magdala De maneira nenhuma Porque Maria de Magdala Ela era uma jovem Nascida nessa cidade Magdala Magdil Que na verdade significa Torre de Deus Ela era filha de um homem Da indústria da pesca Você vai dizer indústria naquele tempo? Vamos chamar de indústria Porque era ele que processava E que empregava pescadores e tudo mais Pois bem Essa moça tinha independência econômica Tinha financeira E quando ela conhece a mensagem de Jesus Ela não titubeia Ela se une a Maria A Miriam A mãe dele Veja você que loucura Pois é Que o Papa Gregório aprontou Foi a mistura Ele interpretou errado Você viu o perigo E hoje ainda Fazem a interpretação Mas por causa disso A coisa ficou de tal forma Que no Nordeste Eu sou pernambucana Eu posso te estimulhar isso Sempre que uma pessoa faz uma cara de sonsa Você diz Não me venha com essa cara de Madalena arrependida Entendeu? Pra você ter ideia Ficou famosa como arrependimento de suas culpas É como se ela virou um arquétipo Foi Agora imagina Ele além de ter interpretado mal a história da prostituta Que não é ela Absolutamente não é Não, você viu que o Papa anterior E João de Deus, inclusive Ele pediu desculpas Ela precisa mudar muita coisa Foi ela doidinha E você já do outro lá Pois bem Tinha um outro agravante Ela era uma mulher independente Você já imaginou que isso chocava? É Não estava Ela não dependia De homem nenhum De dinheiro De homem nenhum Nem do pai Não era submissa ao machismo E ela fez escolhas Olha que perigo Que ela era Ela por isso talvez não tenha sido tão bem vista entre os apóstolos também Mas evidente Por quê? Porque eles todos eram machistas Todos eram E como? Entendeu? Só Jesus não Só Jesus não E compreendeu? Tanto é Que quando ela vai fazer parte Ela nunca foi muito bem aceita Entre os apóstolos As companheiras delas eram Joana, Maria Que é a mãe dele As três Marias E Maria Mãe de Tiago Menor Que também era irmão dela Que o pessoal desconhece quem era outra Maria Tinha muita gente Não Você tem Maria Que era mãe de Tiago Menor Era irmã Dela também Dela também Entendeu? Então E Jesus tinha irmãos Também Isso aqui É Que as pessoas Não sabem E também Foi suprimido Dos evangelhos Não convinha Não podia Ele realmente Ter É Porque o nascimento dele Tinha que ser mágico Mágico Né? Então Na realidade Veja A primeira e única vez Que ele se admite Como Messias É pra Samaritana Ou Cananeia Como você quiser Porque ela diz assim Você é judeu Nós não Nós estamos esperando o Messias E o que é que ele diz? Você está falando com ele É a única vez Em todos os evangelhos Que ele admite Que ele é o Messias É E eles omitem Que ele tinha Se fala por alto Que tinha mais irmãos Mas não tinha Mas é claro Que ele tinha É lógico Que ele tinha Tiago era irmão dele E Maria Então Não A Maria Era irmã Era tia dele Maria Mãe de Tiago Menor Por que Jesus Enalteceu a atitude Não, mas vamos falar um pouquinho mais De Madalena Que é isso A mulher que criou realmente Nos evangelhos Uma polêmica extraordinária Entre elas o seguinte Jesus apareceu Pra quem Depois de morrer? Pra ela Pra ela Pra uma mulher E o que é que acontece? O que é que ele diz a ela? Ele diz a ela Vai mulher E conta o que viste Quando ela vai Procura Pedro Estavam uns Doze lá Reunidos Apavorados Depois dele ter morrido E ressuscitado E as mulheres Não tiveram medo Nenhum De admitir Que eram Seguidoras dele E o que fizeram os outros? Os homens Entraram no refúgio lá E ficaram Se acabando de medo Quando ela chega E diz Que tinha visto ele O que é que faz Pedro e os outros? Dizem que ela está louca É Ela não duvidou O instante É E eles duvidaram O tempo todo Ela chega a dizer Até tu, João E até João Agora No caso da mulher Que ele Inaltece a fé Da mulher Hemorrágica Que apenas Tocou as vestes Ele mostra Como é Mais a fé da mulher É mais forte Que a do homem Numa hora dessas A entrega é maior A entrega é maior Você falou bem Você sabe Existem Mestres E filósofos Orientais Que dizem Que Quando Algo bate No coração Da mulher Essa mensagem É vencedora Porque a mulher Só aceita Quando ela Se entrega Se não Fica no intelecto Não vai Pro coração Então Uma fé Pra ser verdadeira Tem que passar Pelo filtro Do coração Da mulher Segundo os orientais E eu me lembro Uma vez Conversando com Chico Xavier Aqui em sua casa Falando sobre isso Sobre mulher E sobre as condições Da mulher E como que ela Reagia Diante do novo Ele disse A mulher aceita Com muito mais Facilidade o novo A mulher aceita Com muito mais Profundidade E é perspicaz É astuta É Isso não quer dizer Que ela é melhor Que o homem Não Isso quer dizer Que ela tem Essa característica É talvez Uma vivência De passado Que ela traz E que adquiriu E não esquece É E ela tem Pela sua própria Condição De matriz Que aceitar O mistério Nena É Ela tem que aceitar Ela engravida E carrega Uma vida Dentro dela Ela carrega Um mistério Você Então é mais fácil Para ela Para o homem O intelecto É muito mais forte Isso não significa Que ele seja Mais inteligente Mas eu digo A resistência Intelectual Para ele Porque ele é Mais racional Ele trabalha Mais o hemisfério Esquerdo Do cérebro A mulher Mais o hemisfério Direito Tanto é Que o homem Ele entra Numa sala Ele não vê Os detalhes A mulher entra Ela sabe Que cor era a flor Como era o vestido Daquela outra O sapato Não é? Por quê? Porque ela tem a visão Do todo E ela além De ter a visão Do todo Ela percebe As pequenas coisas Ela percebe O que não é mostrado É a tão famosa Intuição Feminina Feminina A capacidade De ver Além Do que se apresenta Não é? Os grandes Por que dizia Napoleão Atrás De um grande homem Eu diria ao lado De um grande homem Não Ao lado de um grande homem Tem sempre uma grande mulher Por quê? Porque é ela Que chama a atenção dele Olha Presta atenção Naquilo Eu se eu fosse você Não confiava muito Naquele sujeito Que quer fazer Aquele negócio Com você É Porque ela Tem essa capacidade Não é? De compreender E de aceitar O mistério Até porque Ela o carrega No ventre Não é? Vamos A um breve intervalo E voltaremos Em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos Com Marilu Martinelli Jesus foi testado Muitas vezes Pelos judeus Em relação A sua mensagem De amor Uma delas Foi quando Trouxeram a ele Uma mulher adúltera Como Jesus Conseguia Debrar Essa lei judaica Quando ele falava Em amor Incompreendido Para eles Por exemplo É Porque é o seguinte A grande revolução De Jesus Embora ele judeu Era palestino É bem verdade Que era um lugar Onde você tinha Quase que Totalidade da População De sensitivos De médiuns Tanto é que Essa foi uma grande Dificuldade De aceitação Da mensagem dele Porque era um povo Muito delirante É João Batista Que foi preponderante Primo dele Carnal Foi preponderante Foi preponderante Na vida dele Preponderante Não só Preparou a vinda dele Como deu a ele A escolha Ele usaria O machado Ou a palavra Do amor Ele escolheu A palavra Então Para o judeu Deus Era justo Jesus Vem com Deus Compassivo Que Deus Era amor Compaixão Perdão Só aí Você cria Uma divisão Muito profunda Porque O que é que A gente Deve pedir a Deus A justiça Pura e simples Ou a sua compaixão Compaixão Misericórdia Quero E não justiça Mas acontece Que ele vive Numa época Jesus Onde Deus Era justiça Então assim Era Não se esqueça Que para os judeus Antes De que Eles fossem Se acreditassem E fossem Aceitos Entre si Como o povo escolhido Muito antes Disso E não foram eles Que criaram Deus único Quem fez isso Foi Akinaton Faraó Egípcio Eles tinham Um panteão Enorme De deuses E Javé Ou Iavé Ou Jeová Foi escolhido Como Deus único Porque era o Deus Guerreiro Ora Jesus era O antítese Disso O que o Jesus Queria Não era o confronto Era Ele queria O encontro Era uma Diferença Estrutural De pensamento Filosófico Então Na realidade Para o judeu Daquela época Não era fácil Aceitar Um Deus De amor As mulheres O aceitavam Mais fácil Eram mais Espiritualizadas Porque a mensagem De Jesus Encantava Despertava Mais depressa Nas mulheres Não é? Pois é Mas não sei Se elas eram mais evoluídas Eu não posso Afirmar Mas eu acredito Que para elas Para a mulher De uma maneira geral Que ela estava mais martirizada Seja mais fácil Não só por causa disso Como eu disse anteriormente Ela carrega dentro dela O mistério Além Do fato Da mulher Ter que exercitar Dentro de si O amor incondicional É Entendeu? Porque ela pode Dar a luz E o menino é feio Como uma coruja Mas é o filho dela E você olha para ele Meu amor Como você é lindo Né? Por quê? Porque você tem Na sua própria condição De mulher O exercício Para que a vida Se preserve E se preserve Dentro da ordem Do amor Que é a ordem Que cria Que mantém E transforma tudo Ela tem que exercitar O amor incondicional Então Como ele amava Incondicionalmente Ela compreendia O que era isso Com mais facilidade Muito mais Mas muitas Por ter esse tipo De atitude Eram tidas Como loucas E despertavam Ainda mais A ira De seus maridos É verdade O que seria O que seria então Essa ira Por causa do machismo Seria? Por causa do machismo E por causa da revolução interior Que seria Aceitá-lo Porque era realmente Um conflito Claro Ela despertava Ela despertava Que pena Que pena Mas eu coloque Para os nossos ouvintes As mulheres Hoje Do nosso século Como é que elas Agem em relação Da mensagem de Jesus Porque muitas Por exemplo Dependentes Do prazer Do prazer Ou do homem Se submetem Não tem Eu diria Até aquela Altevez Feminina Que elas Outras tiveram Então O que você diria As mulheres Da nosso século Agora Eu não diria Que elas tinham Altevez Elas tinham A convicção Da verdade É diferente Quando você Traz no seu coração A convicção De que você Está vivendo A verdade O seu intelecto Se submete Nena Não tem como Então Quando aquelas mulheres Inclusive Helena Mãe de Constantino Que é que faz ele Fazer O cristianismo A religião Do império Por que que ela Não temeu Enfrentar o filho Porque ela Tinha convicção E o que que teme A mulher de hoje Eu acho Que o problema Hoje A mulher Não é o temor Não é medo De nada Eu acho Que o que Hoje em dia A mulher Precisa Para se desenvolver No seu potencial Pleno Ela precisa Se respeitar Se respeitar Não se respeitar Também Mas quando ela Começa a se respeitar Os outros Já Respeitam Claro Quando você se respeita Você é respeitado Imediatamente E você só respeita O que você conhece Então a mulher Precisa conhecer Qual é o seu real papel Na vida Qual é o seu real papel Na família Qual é o seu real papel Na sociedade Ela não tem mais Ela não tem mais que lutar Tanto para ser reconhecida Como competente Você tem hoje Mulher presidente Da república Primeiro ministro Cientistas Astronautas Ela está cada vez Ocupando maior Espaço E nós tivemos Um testemunho Mundial disso Com a eleição Do Donald Trump Quando ele faz Aquele discurso De exclusão E diminuindo a mulher Você viu que ao mesmo tempo Mundial Milhares de mulheres Pacificamente Com extrema ordem E lucidez Defenderam A posição não só da mulher Mas do negro Da liberdade de religião Dos homossexuais E por aí afora Então me parece Que o que ela precisa É preocupar-se mais Em assumir esse grande poder Que ela tem O grande papel da mulher Claro Como formadora De líderes É Porque os nossos filhos Nascidos hoje Poderão ser os líderes De amanhã Mas não tenha dúvida Ela é a primeira Grande educadora E a educação É o celeiro Onde uma nação Armazena Suas lideranças Seus valores Esse é o grande Extraordinário papel da mulher Em parceria Com o homem E eu acho Que isso vai fazer Com que a cada Movimento social Porque hoje nós não estamos mais Vivendo anos Décadas Nós estamos vivendo a instantaneidade Sem dúvida Você hoje tem na sua casa Na sua sala Através da televisão O mundo acontecendo Sim E tudo em tempo real Então me parece Que nessa era Que para muitos orientais É a era da deusa É o despertar da deusa Na mulher Ela perceber O seu real papel Não é disputar Com o homem É chamá-lo Com o coração Sem dúvida É trazê-lo Para o seu peito Para o seu coração Sem dúvida E daí sim Você se vê Aí nós vamos ter a liberdade Total de gênero A mulher sabe E pode Então nós encerramos O programa sobre a mulher Deste mês Com esse apelo De Maruilu Vamos reivindicar Não só direitos Mas também deveres De ser uma alma feminina Sim E agradecer Essa maravilha Do nascimento sagrado Humano E nós mulheres Somos Agraciadas Com essa glória De sermos parceiros de Deus Na criação E continuidade da vida Até a próxima Feliz dia da mulher Até a próxima semana Se Deus quiser Até a próxima semana Tchau, tchau.